Fala galera, galerinha do PET, boa noite, quase não saiu galerinha, hein? Olha só galera, PET, Secretaria Estadual de Educação, primeiro ano, volume 4, semana 4, matemática financeira e porcentagem. Professor Marquinhos, escola online, top, escola online, melhor que tá tendo galera, energia 10, ó, estão aí todas as nossas redes sociais, estamos te aguardando no WhatsApp, Spotify, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, GMB, Sinal de Fumaça, Tini, dá pausa no vídeo, sapeca nesse QR Code aí, ó, que você vai ser lançado pra todas as nossas redes, beleza? Lançado pro seu futuro brilhante, galera, bora aí vinheta e bora lá pra nossos vídeos. Fomos! Bom galera, como foi visto lá no início, na verdade não foi visto, mas tava escrito. Hoje nós vamos ter aula de matemática financeira, mais especificamente porcentagem. Bom, fiz uma teoria rápida aqui. Primeira parte, a porcentagem. O que é uma porcentagem, galera? Por exemplo, 7 sobre 100 é apenas um símbolo para a fração 7 sobre 100. Olha só, 7 por 100, por isso que a gente fala 7 por cento, um cento são 100. Ah, então quer dizer, Marquinho, que 27 por cento é igual a fração 27 sobre 100? Isso mesmo, galera. E a nível de cálculo, nós vamos usar estas frações, porque afinal de contas, né, cara, ninguém faz conta com essas pau com duas bolinhas aqui, ó, pá, essa extraversão e os dois pontinhos. Ninguém faz conta com isso. Ah, Marquinho, então quer dizer que, por exemplo, se eu tenho 3 sobre 10, se eu escrever essa fração com o denominador 100, eu transformei ela numa porcentagem? Exatamente, galera, ó, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. E o que eu tenho? 30 sobre 100. Alá, fi, 30 por cento. Aí eu vi vantagem. Show, Marquinho. Então isso é uma porcentagem. O símbolo 5 por cento simboliza a fração 5 por 100. 5 por cento. Porque os matemáticos, na verdade, são assim, preguiçosos, galera. É, preguiçosos no seguinte sentido. A gente procura coisa que nós vamos ter o menor trabalho possível. Sacou? Então, se eu não vou ficar escrevendo isso aqui toda hora, 2 sobre 100, 3 sobre 100, eu vou chegar a escrever 2 por cento. Daí eu bota dois pontinhos assim que é pra ser rápido, ó. 3 por cento. Sacou? Então é isso. Isso é uma porcentagem. Bora, próximo. Tantos por cento de. Agora vem o pulão. Tantos por cento de. Galera, quando for tantos por cento de, você tem duas formas de calcular isso. Calcule 20 por cento de 1.500. Bom, eu quero 20 por cento de 1.500. 1.500 é o total, correto? Então eu vou falar o seguinte, ó. 1.500 é 100 por cento, que é o total, ok? Então aqui vão estar, por exemplo, o valor e aqui a porcentagem. Então eu quero 20 por cento de 1.500. Logo, 1.500 são 100 por cento. Quantos são 20 por cento? Ah! Posso simplificar, ó. Esse por esse. Ok. Eu posso simplificar 10 por 2. Mas eu vou só colocar aqui. Pra não confundir a cabeça de vocês, ó. Eu vou armar. Essa linha era pra ser reta, né? Vocês viram a situação aí, né? Foi tenso. E aqui? 10 por 2. Ah! Ô cara, eu vou ensinar outro negócio pra vocês dois, tá? Você pode simplificar. Na proporção, galera. Pelo amor de Deus. Não vai fazer esse outro lugar, não, hein? Na proporção. Você sabia que você pode simplificar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador? Não sabia? Eu vou simplificar pra você ver, ó. Eu posso chegar aqui, ó. Cortar esse zero com esse zero. Hein? Marquinho? Não, para. É assim, galera. Porque, olha só. Pensa comigo. Vou te mostrar porquê pra você entender. Marquinho, eu nunca vi isso. Ah, imagina que não. Você pode passar esse 10 multiplicando pra cá, não pode? Ah, então esse 10 ficaria embaixo de quem, ó. Vou multiplicar o x, ó. Bom, aqui ficou 1, né? Porque o 10 foi embora. Ah lá, gente! Eu posso cortar esse zero com esse zero. Ah, gente! Nunca tinha visto isso. Então, galera. A pergunta é, pra que você vai passar isso pra lá, se você pode cortar antes de passar? Então, na prática, galera, eu vou mostrar pra vocês, ó. 10... A página tá ficando cheia, né? 10 sobre x é igual a 6 sobre 9. Você pode, por exemplo, simplificar o 6 com 9 e divide por 3, ó. Aqui dá 2 e aqui dá 3. E você pode simplificar numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, você pode simplificar esse 10 com esse 2 de cá. Por quê? Porque esse 2 é passar dividindo pra baixo do 10. Divide aqui, ó. Por 2, 5. Divide por 2, 1. Acabou o seu problema lá. x vezes 1. x igual 5 vezes 3. 15. Sacou que doido? Guarda essa que ela é boa, hein? Mas continuando aqui no nosso cálculo de 20% de 1.500. Bom, terminei aqui, né? x vezes 1. Ah, aliás, eu tô aqui embaixo. x vezes 1. Aí, ó. Só pra isolar da bagulha. x é igual 2 vezes 150, que é aqui agora, né? 300. Ou seja, 20% de 1.500 é 300. Galera, vou trocar a cor aqui, que agora eu vou te mostrar outra forma de calcular 20% de 1.500. Toda vez que for 20%, alguma porcentagem de 1.500, você pode simplesmente fazer isso, ó. O D vira uma multiplicação. Então, 20% é 20% vezes 1.500. Corto isso com isso. Corto isso com isso. E agora eu tenho 20 vezes 15. Aqui embaixo é 1. 1 vezes 1, 1. Não vou nem escrever 1 embaixo de 300. Tá lá. Ah, Marquinho, como é que é, Marquinho? É isso, galera. Toda vez que você tiver assim, ó, 3% D. Gostou do D? Vou fazer de novo, ó. D. 200. O que você faz? Esse D vira uma multiplicação. Então, você faz 3 sobre 100 vezes 200. Bom, pode simplificar qualquer coisa que tá em cima com qualquer coisa que tá embaixo na multiplicação. Mesmo que essas qualquer coisa não estejam debaixo da mesma fração. O que eu quero dizer? Eu posso simplificar esse zero de cima com esse zero de baixo. Mesmo que eles não estejam debaixo da mesma fração. Esse zero daqui com esse zero daqui. Sobrou o quê? 3 vezes 2? 6. É mais fácil, galera, do que ficar fazendo regra de 3. Não guarda isso aí. Tantos por cento D é multiplicação e acabou o milho, acabou a pipoca. Então, vimos a primeira parte que é tantos por cento D. Segunda parte. Tantos por cento E. Bom, tantos por cento E. É tanto. Olha esses enunciados aí. Se sete por cento de uma quantia são 10,50, qual é a total quantia? Ficou esquisito, não tá certo. Se sete por cento são ou é, né? 10,50. Galera, nesse caso, primeira forma, regra de 3. Então, nesse caso, sete por cento E 10,50. Então, eu associo sete por cento a 10,50 porque o sete por cento E, né? E ele quer saber a total quantia. A total quantia é 100%. Então, vem cá, 100%, né? X. Na verdade, peraí, galera. Sinal de por cento deve ficar aqui, não. Tá certo? Você pode colocar até aqui em cima para te facilitar, ó. Sacou? Essa é a coluna do por cento e essa é a coluna do real. Entenderam a jogada? Sete por cento é 10,50. Então, você associa o sete ao 10,50 porque isso é essa associação. E 100% é X. Bora montar a birosquinha, ó. Então, eu tenho sete sobre cem. Não dá para simplificar nada, né? Na verdade, até tenho simplificação aqui, mas eu não vou forçar a barra, não. Agora, multiplicator, cruzado, tabajada. Gostou? 7X é igual. Galera, 100 vezes 10,50. Essa virgulinha vai andar duas casas para a direita. Andou uma casa, parou aqui. Andou outra casa, cria um zero. Ou seja, isso é 1,050. Agora, eu vou passar o sete dividindo. Está multiplicando. Passa dividindo. Então, finalmente, eu tenho cento e quante? Cento e cinquenta? Isso! Cento e cinquenta! Aí, moleque! Resposta! Sete por cento de uma cantinha são cento e cinquenta. Ah, tio! Tio! Pode fazer de outra forma? Pode! Sete por cento é dez e cinquenta. Você divide dez e cinquenta por sete para achar um por cento. Então, você pode vir aqui, ó. Dez e cinquenta por sete. Vou multiplicar por dez os dois lados para tirar a virgulatura aí. Então, eu ficaria com... Multiplica por dez! Vamos fazer aqui embaixo. Eu teria cento e cinco dividido por setenta. Uma vez setenta, para cento e cinco sobra setenta e cinco. Zero! Cinco dividido por setenta e cinquenta. Isso aqui é um por cento. Você não quer cem por cento? Multiplica essa virosquinha por cem, ó. Eu vou errar aqui. Opa! Não, não tem erro aqui. Tem erro lá. Ah! Não tem erro em lugar nenhum. Tô doidão. Ah, sim! Então, quanto é cem por cento dessa quantia? Cento e cinquenta. É outra forma de você fazer também, se você não quiser fazer regra de trecho. Beleza? Bom, essa viagem do erro, eu vou fazer a carinha do que isso, tio. Ah, não. Não é essa carinha do que isso, tio. A carinha do que isso, tio, é essa aqui, ó. Que isso, tio? Gostou dessa carinha? Tô desenvolvendo umas carinhas aí. Mas deu pra entender, galera? O D, você multiplica. O E, você divide a quantia pela porcentagem, pra achar um por cento e multiplica por set. Ou simplesmente cair nessa regra de trecho, igual nós fizemos aí. Próxima teoria. Ah, taxa. Se uma pessoa acertou 27 de 30 questões, qual a sua taxa de acerto? Bom, 30 questões é o total de questões aí dessa avaliação, dessa prova, dessas perguntas que a mãe fez pra saber se o cara tá falando a verdade. Então, esse é 100%. Regra de três, primeira forma. 300 é 100%. Então, aqui tá o 100% e aqui estão as questões. Beleza. Então, 300, que isso, gente? 30. 30 são 100%. Então, 27 questões seria qual o percentual, qual a porcentagem, qual a taxa? Pô, aqui vai ficar bacana. Olha lá, galera. Isso aqui vai ficar legal, ó. Olha aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Lembra que eu disse pra vocês que você pode simplificar numerador com numerador? Olha aqui, ó. Eu vou cortar o zero desse com o zero desse. Sobrou 3 sobre 27. Vou dividir por 3 em cima e embaixo. Aqui ficou 1 e aqui ficou 9. Agora acabou. Multiplica a cruzada aqui, pá. Então, o que é que nós temos? X igual a 9 vezes 10, 90. Lembrando que o X é uma porcentagem. Resposta, a taxa de acerto é de 90%. Beleza. Opa, quase não escrevi acerto. É, 90%. Mas não tem outra forma de fazer isso, hein? É só você colocar o 27 sobre o 30. Olha só que legal. A parte sobre o todo, faça isso. A parte, 27 sobre o todo, 30. Isso aqui dá certo também, galera. Tem várias técnicas pra fazer isso, ó. Vou fazer uma. Vou simplificar por 3 em cima e embaixo. Divido por 3. Divido por 3. Uhum. Eu chego em 9 sobre 10. Multiplico por 10. Eu queria achar 10 aqui embaixo. Sabe pra quê, galera? Pra eu multiplicar esse 10 por 10 e chegar num denominador 100. Olha lá. Caraca, que louco. 90% apareceu. 90 sobre 100. Exato. Agora, você pode também fazer o seguinte, né, cara. 90, 27 por 30. Você pode simplesmente dividir. Não dá pra dividir. Põe um 0. 0,930, 270. Acabou a divisão. E aí você multiplica essa birosquinha por 100. E aí você também achará 90, que é 90%. Aham. Pá, pá, pá. Pá, pá. Bora. Agora nós vamos começar as questões. Nesse momento, ladies and gentlemen, the next step é... A questão. Numa escola com 1.450 alunos, 1.421 foram aprovados. Coitado de 79, né? Qual a taxa de aprovação dessa escola? Apesar de que, de vez em quando, a reprovação é boa, sabia? Vocês ficaram bravos com isso, né? 1.450 alunos é o total da escola. Regra de 3. 1.450 são 100%. Deixa eu ver se meu telefone tá aqui perto. Tá. Nossa, eu tô quase sem bateria. Fazer essas contas aí, né? Tava ligado, tava ouvindo uma música aqui. Pera aí. Nus, 4%. Então 1.450 são 100%. Então aqui é o percentual, aqui são os alunos. 1.421 são quantos por cento, né? Tá certo? Porque ele quer a taxa de aprovação. Se ele quisesse a taxa de reprovação, eu faria aquela cálculo descobrindo que eu tenho 79 alunos reprovados. Aí eu usaria o 79 aqui no lugar do 1.421 pra saber a taxa de reprovação. Bom, galera, vou montar aqui a nossa coisinha, né? 1.450 sobre 1.421 é igual a 100 sobre x. Começa com aquela história. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Ok? Ok. Agora eu vou multiplicar cruzado isso aí, ó. Será que dá pra simplificar mais isso aqui? 1.425 não dá por 2, dá por 5, mas o de baixo não dá por 5. Não dá por 3, porque 1 mais 4 mais 5 dá 10. Deixa eu ver o de baixo. O de baixo também não dá por 3. Tá um negócio complexo, né? Vou multiplicar 145x igual, agora, 1.421 vezes 10, que dá 14.210. Bom, nesse momento eu passo pra lá dividindo, né? O nosso 145, calculadora, vem comigo. Ó, calculadora aqui, ó, no telefone. Tem um calculador científico aqui, top. Adoro. 14.210 dividido por 125. Ok? Ah, 210, peraí. Errando com a calculadora, brincadeira, hein? x igual a 97,32. Tá até 30%, aproximadamente, tá? Aproximadamente 97,3%. Ok? Marquinhos, tem outra forma de fazer isso? Sim, a taxa. Coloca a parte sobre o todo. A parte sobre o todo. Né? Hum? Vamos lá. Divida essa birosca aí agora. 1.421 sobre 1.450. Aham. 0,98. A calculadora arredondou, galera. 0,98. E sabe que essa conta deu tão certo, que eu vou refazer a outra ali. Que coisa, hein, gente? Ó, vamos lá de novo, ó. 1.421 dividido por 135. Ah! Que isso, gente? Eu bati o número errado, hein? Que isso aí? Não vou ficar com vergonha, porque, né? Eu tenho um olho só. Às vezes eu errei a tecla e tal, né? Isso daqui, galera, é 98%. Que louco, hein? Essa aí foi... Foi... Que isso, gente? 98%. Beleza? Show de bola. Pum, 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 pum. Próximo. Bora! Opa! Foi não. Você planeja... Atividade 2, né? Você planeja ir a uma loja e comprar um celular à vista, podendo pagar até R$900,00. Na loja, você escolheu um aparelho que custa R$1.050,00. Pois sabia que receberia um desconto se pagasse à vista. Eu não pago à vista, só tenho um, ó. Sacou? Tchau. Horrível, né? No momento do pagamento, você recebeu um desconto e pagou R$892,50. Esse desconto é maior ou menor que 10%? Bom, galera. Primeira coisa. O celular custava R$1.050,00. Ok? O cara pagou R$892,50. Ou seja, em dinheiro, o desconto dessa pessoa foi... Ó. Você vai fazer essa conta aqui. Não vou fazer essa conta. Vou fazer de cabeça. Vou te ensinar como é que faz fácil, ó. Presta atenção. De R$900,00 para R$1.050,00 seria quanto? Seria R$150,00, correto? Agora, você ainda abaixa mais R$750,00. Por quê? Porque de R$900,00 para R$892,50, você abaixou... Além de R$900,00, você abaixou mais R$750,00. Então, você abaixou um total de R$150,00 mais R$750,00. Ou seja, essa diferença dá R$157,00 e R$50,00. Isso aí, galera. É para você começar a aprender a fazer conta de cabeça e não errar na calculadora igual eu fiz. Beleza? Tinha que debochar de mim, né, galera? Pelo amor de Deus. Bom, então, o desconto em dinheiro foi R$157,50. Bom, mas a pergunta do problema é... O celular custava R$1.050,00. Ok. O desconto que eu recebi é maior ou menor que 10%? Correto? Bom, então eu vou calcular quanto é 10% disso. Para saber se R$157,50 é maior que 10% de R$1.050,00 ou não. Beleza? Então, bora lá. Comigo! R$1.050,00 é o total. Então, isto é 100%. Lembrando que aqui é a porcentagem e aqui é o dindis, o cascado. Bom, então eu quero saber quanto são 10% de R$1.050,00. Então, R$1.050,00 são 100%. Quanto é 10%? Vou armar a continha. Olha só, galera. Olha só a treta. Marquinho! Posso cortar esse zero com esse zero? Pode, amigo! Marquinho! Aquela jogada que você me ensinou, Marquinho. Eu posso simplificar numerador com numerador e denominador com denominador. Marquinho, eu posso cortar esse zero com isso? Pode, meu sobrinho. Cara, Marquinho, acabou a conta. Um X é igual a 105. Marquinho, você é um gênio! Não, gente. Eu só não sou cego. Debochei de mim. Então, galera. 10% de R$1.050,00 são R$105,00. A pergunta é, se ele recebeu esse desconto de R$157,50,00, o desconto foi maior ou menor que 10%? Resposta. Maior. Desgramado. Se deu bem, hein? Bora lá. Atividade 3. Pum! Uma pessoa pagou por um produto R$530,70. Perceba, galera, que o exercício anterior era D, né? D. Você poderia ter feito assim. Então, aí, ó. Você não quer achar 10% de R$1.050,00? Vai para o próximo, volta. Muito doido, né? Ou seja, lembra que eu falei? Isso virou uma multiplicação. Você poderia ter feito só assim, ó. Então, 10 sobre 100, vezes R$1.050,00. Corta esse zero com esse zero. Corta esse zero com esse zero. Aqui sobrou um, né, galera? Uma vez R$105,00 é R$105,00. Bem mais rápido que o regra de 3. Guarda essa jogada. Tantos por cento de, você multiplica. Tantos por cento é, né? É agora. Uma pessoa pagou por um produto R$530,70,00 após receber um desconto de R$8,00. O que é isso? De 8,5%. Gostou da parada? Qual é o valor do produto sem... Esse cara é meio doido. Total, galera. Qual é o valor do produto sem o desconto? Hum, vamos pensar. Planejar. R$530,70,00 é o valor do produto após um desconto de 8,5%. Ou seja, de 100%, nós tiramos 8,5%. Logo, sobraram aqui 91,5%. Então, isso quer dizer que R$530,70,00 é 91,5%. Primeira forma. Regra de 3. Comigo. R$530,70,00 é 91,5%. Beleza? Então, quanto são 100%, vou colocar a porcentagem aqui, vou colocar o dinheiro aqui, só para nós sabermos o que é cada coluna. Beleza? E agora eu vou fazer. Bom, vou armar minha continha. R$530,70. Não precisava nem de pôr o zero, tá, galera? Inclusive, vou até tirar ele. Espera aí. Tirei. Sobre X. Agora eu quero desimplificar, né? 91,5. Dá, galera, mas não vou forçar a barra, não, beleza? Bom, vou simplesmente multiplicar, cruzei, torta, abajara. Ó, 91,5X é igual a 100 que multiplica 530,70. Então, eu vou andar com essa vírgula duas casinhas para o direito. Olha para lá no cantinho direito da tela. Eu ando para cá a primeira e eu ando para cá a segunda. Como aqui tem um espaço vazio, eu preencho com zero. A vírgula andou para cá. Beleza? Então, isso é 53.070. Agora, galera, eu vou pegar esse 53.070 e dividir por 91,5. Vamos lá torcer para não errar de novo no uso da calculadora. Vamos lá, vamos lá. Vamos comigo, hein? Torçam comigo, galera. Todo mundo fazendo figa, hein? Estão comigo. 53.070. Ah, não foi o zero, tá vendo? Isso que acontece, ó. Dividido por 91,5. Bom, então, galera, deu para a gente 580 reais. Marquinho, eu poderia ter feito daquela outra forma? Poderia. Ou seja, o preço do produto é 580. Então, Marquinho, como esse aqui é um problema de E, eu poderia ter feito assim. 530 e 70 é ou são, né? São 91,5. Olha, olha. Que isso, gente. Que isso, gente. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Que isso, gente. Tanta vírgula que eu estou empolgando. São 91,5. Galera, estou colocando no canal Olho da Matemática hoje. MMC pelo método da razão, sem ter que fatorar. Regra de divisão, regra do V. Você não vai ter que fazer aquele negócio de primeira, segunda, invertida. Vou colocar um monte de coisinha lá bacana hoje de amanhã. Dá um pular. Um olho na matemática. Um olho. Sacou? Dá uma moral para o tio lá. Olha, 530 e 70 são 91,5%. Então, você vai e divide. 530,70. Mas essa forma aqui está meio roubada, né? Então, é bom você saber as duas. Bom, se eu multiplicar por 100 dos dois lados, eu tiro a vírgula. Por quê? Aqui, para tirar a vírgula, eu preciso deslocar duas casas para a direita. Então, eu multiplico por 100. Aqui, seria necessário apenas um deslocamento para a direita. Multiplicaria por 10. Só que eu tenho que multiplicar por um número que resolva a vírgula tanto do lado esquerdo, no 530,70, quanto no lado direito, que é 91,5. Ou seja, é 100. Aí você chega nisso, né? 530,70 dividido por... Ah, vem para cá. Mais um pulinho. Vai ficar o quê? 9, 1, 5, 0. Agora, cara, você divide isso aí, né? Você divide isso aí. Acha o quê? Você acha 1%. Perceba, galera, que nesse momento, esse caminho é pior. Você tem que saber os dois. Porque tem uma hora que é mais fácil, tem uma hora que o outro é mais fácil. É assim que é a vida, sabe? Então, aqui vai dar 5,8. Então, aqui deu zero, beleza? Ah, galera, e agora? Agora, galera, multiplica por 100. Então, nós chegaríamos em 580. Marquinho, mas como é que eu faço um negócio desse sem calculadora, Marquinho? Olha só, galera. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vou bagunçar a página final, ó. Ah, vou fazer isso, não é maldado, né? Galera, você faria assim, ó. Vou apagar para te mostrar. Tem um macete. Tem um macete. Não é possível. Tem macete, mas... Tem. Tem macete, mas... Pensa comigo, galera. Você concorda? Olha que louco. Olha que louco. Tem que ter visão, hein? Se você riu, eu vacilo. Isso aqui, galera, é quase 10 mil, não é? Pensa comigo. Isso aqui é quase 50 mil. Você pensa, galera. Você pensa em ordem de grandeza. Sabe? 53 mil. 50 mil. Perde 50 mil. 9 mil. 150. Perde 10. Então, você concorda que você pode testar o 5? Porque 5 vezes 10 dá 50. Aí você faria isso aqui. 5 vezes 9, 45 mil. 5 vezes 150, 750. 45 mil, 750. Você vinha cá, pá. 45 mil, 750. Ok. Aí você vai. 2. Pede para estar, tio. Vai ficar mais bagunçado. Presta atenção. Aqui fica 2. Aqui é 10. 10 para 7, 3. Beleza? Aqui ficou 2, né? Não dá 5 tirar 2. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui, porque você não é obrigado a descobrir as coisas, não. Aqui tinha que ficar 2, ó. Aqui tinha que ficar 2. Beleza, mas não dá para tirar 5 de 2. Você vai pedir emprestado aqui, vai virar 4, 12. 12 para 5. 12 para 5, 7. Pá. E 4, 4, 0. Galera, sobrou aqui agora 7.320. Mas não dá, cara. Para tirar isso aqui, dá. 9.150. 7.320 é menor. É a hora que você põe um zero aqui e vírgula aqui. Aqui, galera. Aí que vem o brilho da natureza. 8. Como é que faz agora, Marquinhos? Como é que eu vou saber isso, Marquinhos? Agora, cara, você trabalha com isso aqui, ó. 7 não dá por 9. Pega só os primeiros. 73 dá por 9. Percebe? Mas isso aqui é o quê? 8 vezes 9 dá 72. Testa o 8. Está pegando a manha? Está pegando a manha? Pega a manha. 72. Na hora que você faz isso, galera, você percebe que o pulão foi certeiro. Por quê? Você faz a multiplicaçãozinha, você vai para o cantinho, mas todo jeito dá trabalho, né? Eu prefiro fazer assim, ó. 8 vezes 9 mil, 72 mil. 8 vezes 150, galera, dá quanto? Dá. 8 vezes 150 é 1.500 menos 300. Dá 1.200. Ou 8 vezes 100 é 800, 8 vezes 5 é 400, 800 mais 400 é 1.200. Ou seja, continue viajando comigo que eu estou te ensinando a fazer umas contas malucas. 8 vezes 100 é 800, 8 vezes 5 é 400, 800 com 400 é 1.200. Bom, então aqui, ó lá, 72 mil mais 1.200. Deu certo a conta. Meu Deus! I don't creio. Verdade, galera. I don't creio foi boa, né? Pronto. Você deve estar zonso nesse momento. Beleza? Vê o vídeo de novo. Vê as contas de novo. Guarda. Tantos por cento de. Você pega a porcentagem, multiplica. Tantos por cento é. Você divide o valor pela porcentagem. Acha 1%. Multiplica por 100. Acha o total. Bom. Ou usa a regra de 3 pra tudo. É com você. A nossa parte foi feita. Vai lá no canal um olho de matemática. Que essa semana vai estar lotado de macetinho lá, galera. Bacana mesmo, viu? Beijão no coração de todo mundo. Juízo. Prazer em revê-vos. Lembra de rezar na hora de dormir. E... Ó. Fui empolgado, mas não passou a página não. Agora foi. Lembrando o nosso projeto, Enem. Eu não erro mais. Bote, eu acerto tudo. Vai lá, galera. Vai lá. Estudar é a melhor coisa que você pode fazer por você. Tenho certeza disso. Você do futuro merece. Que o você do presente se aplique aos estudos. Viajei, mas foi bonito, não foi? Foi bonito. Tchau. Foi. Tchau. Tchau.